Gostaria de informar acerca da formação Search Engine Optimization, Otimização para Motores de Pesquisa, que vai decorrer na sede da ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários, no Porto. Esta é uma formação totalmente prática, vão ser três sessões em horário pós-laboral, onde vamos aprender desde o essencial até técnicas mais avançadas para otimizar a sua presença nos motores de pesquisa, essencialmente no Google. Vamos fazer inicialmente um diagnóstico para saber como é que está a sua presença e como é que ela está, quais são os pontos fortes e os pontos fracos, o que é que deve alterar no seu website, que aspectos é que o estão a penalizar no Google, como aparecer em destaque nos resultados orgânicos, não pagos naturalmente, à frente da sua concorrência, como comparar com a sua concorrência, que aspectos é que eles estão a fazer melhor ou menos bem na otimização para motores de pesquisa, trabalhar o link building, ligações de vários sites para o seu site, trabalhar as keywords, as palavras-chave que estão a otimizar, imagens, textos, vídeos, a otimização dos vídeos e, no final, produzir uma checklist das tarefas a realizar. Portanto, é uma formação bastante completa, bastante prática, para que consiga ter mais destaque nos motores de pesquisa e aparecer à frente da concorrência. Inscreva-se já e a informação está disponível no site da ANJ, anj.pt. Inscreva-se já e a informação está disponível no site da ANJ, anj.pt. Inscreva-se já e a informação está disponível no site da ANJ, anj.pt. Inscreva-se já e a informação está disponível no site da ANJ.pt.